O Aranha Verso vai acontecer no live action e o vídeo de hoje é para comentar as possibilidades disso por conta de umas notícias que saíram recentemente. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar sobre as possibilidades desse Aranha Verso, se é seu primeiro vídeo aqui no canal e você ainda não é inscrito, assine aqui embaixo e cogita deixar o like que isso me ajuda bastante e eu agradeço de coração. O Kevin Feige, ou Kevinho para os íntimos, ele quer fazer o multiverso acontecer antes dentro do universo cinematográfico da Marvel do que a DC tem a oportunidade de fazer isso dentro do filme do Flash. Tanto é que os planos iniciais era que a gente tivesse a série da Wandavision e aí pulasse para o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura. Mas devido à pandemia, o calendário de lançamento sofreu alteração e aí no meio do caminho acabou surgindo o filme do Homem-Aranha, que vai ser um filme interessante pelo fato dele explorar o multiverso só que dentro do universo do Homem-Aranha, então vai virar o Aranha Verso. No sentido de que Wandavision, que sai agora no final de 2020, ele vai abrir as portas para o multiverso. E aí dentro do filme do Homem-Aranha a gente vai explorar provavelmente os problemas dentro desse multiverso focado no filme do Homem-Aranha e aí por consequência em 2022 a gente tem o filme do Doutor Estranho saindo, ele tentando fechar, por assim dizer, as portas desse multiverso, conseguir resolver o problema como um todo. Então você vai sentir um arco narrativo nesse sentido, que vai ter praticamente dois filmes e uma série abordando isso. Então pode ser que quando sair o filme do Flash, na cabeça das pessoas, o multiverso já vai estar muito mais ligado com a Marvel e não com a DC. porque por mais que exista o multiverso dentro das séries de TV da CW e tal, eu sinto que o cinema tem um peso muito grande nesse sentido. E se a Marvel já tiver feito dois filmes abordando sobre isso, depois que vir o Flash, por mais incrível que seja, as pessoas já vão estar com aquilo fresco na cabeça que foi a Marvel que fez primeiro. E justamente eu acho que é possível disso acontecer no filme do Homem-Aranha por conta de duas notícias que saíram recentemente. Uma que saiu no comecinho de outubro, que foi justamente o Jamie Foxx, anunciando que vai retornar para o filme do Homem-Aranha, para o terceiro filme do Homem-Aranha com o Tom Holland, sendo novamente o Electro, que foi o vilão do espetacular Homem-Aranha 2, que é estrelado pelo Andrew Garfield. E a notícia que saiu agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é 8 de outubro, é que teremos o Doutor Estranho do Benedito Cumberbatch também dentro desse filme do Homem-Aranha. Ele vai funcionar como mentor para o Homem-Aranha dentro desse terceiro filme, coisa que já aconteceu no primeiro, no De Volta ao Lar com o Tony Stark, e que aconteceu no segundo, Longe de Casa, com o Nick Fury. E nesse terceiro vai ser o Doutor Estranho surgindo como esse mentor para o personagem. O que eu acho que é muito curioso, porque dá para a gente fazer um paralelo interessante dentro desses três filmes, que a gente está acompanhando um Peter Parker adolescente, que está aprendendo ainda a lidar com seus poderes, que aparentemente ele não teve a perda do tio Ben. Isso é interessante porque a gente coloca um peso de desenvolvimento dentro desse personagem, no sentido de que não é da noite para o dia que ele vira o Homem-Aranha que a gente conhece. Tem toda uma construção, um desenvolvimento para ele chegar até lá. E nesses primeiros filmes que a gente está vendo um adolescente, que não tem uma figura paterna, e ele está procurando essa figura paterna, a gente vê isso justamente dentro dessa questão do universo do que é a Marvel nos cinemas. porque o Tony Stark aparece no primeiro, aí tem o Nick Fury e tem até o Mistério em certo nível sendo uma figura de tutor para ele. E aí nesse terceiro, ter a do Doutor Estranho, casa muito bem com o sentido de passar pela adolescência e passar por essas figuras. Uma de heroísmo mesmo, que é o Tony Stark, uma outra que pode ser de decepção, que é a figura do Mistério em certo nível. E no terceiro filme, ter o Doutor Estranho faz com que o Peter abra ainda mais, expanda seus horizontes, no sentido de que, se a gente sabe que o personagem é um gênio nos quadrinhos, aqui a gente está vendo a construção dele em diversos níveis nesse sentido tecnológico. Aí agora tem a questão da magia do Doutor Estranho, que pode abrir a cabeça dele para as questões do multiverso. Para quem sabe, numa próxima trilogia, a gente já vê um personagem mais desenvolvido, mais desenvolto quanto o herói, e servindo como essa figura de liderança que querem que ele seja. Mas que agora, com o personagem sendo um adolescente, eu não vejo sendo possível de acontecer. Mas mais do que isso, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é as possibilidades de castings para esse filme. Porque se a gente já tem o Electro, do Jamie Foxx, que é do espetacular Homem-Aranha 2, que é do universo do Andrew Garfield, aí a gente tem o Doutor Estranho, que é dentro do MCU, mas, e tem o multiverso envolvido, isso abre possibilidade para a gente ver outros personagens, principalmente vilões, de outros filmes da franquia Homem-Aranha, pulando para esse terceiro filme dentro do MCU. Ou seja, a gente pode ter um Doutor Octopus, do Alfred Molina, pode ter o Duende Verde, do William Defoe, ou do James Franco, mas eu acho mais possível que seja do William Defoe. Pensando que a Sony, há muito tempo, quer tirar do papel essa ideia deles fazerem o sexteto sinistro, imagina no terceiro filme do Homem-Aranha, do MCU, você puxar a questão do multiverso, e conseguir colocar o seu sexteto sinistro de um multiverso, ia ser muito brilhante a ideia, porque aí você pode puxar tanto o William Defoe, quanto o Alfred Molina, você pode ter o Electro, do Jamie Foxx, que já foi confirmado, e dentro do MCU, a gente já tem o Abutre e tem também o Escorpião. Então, já são cinco, falta um. E o sexto pode ser facilmente o mistério do Jake Gillerol, que eu acredito que ele não morreu no final do segundo filme, e aquilo foi sim uma artimanha dele para conseguir se safar e colocar a culpa em cima do Peter Parker, do Tom Holland. Só que ele estando no terceiro filme, isso também abre um caminho, uma possibilidade, para a gente ver o Homem-Aranha no final conseguindo livrar a própria barra, limpar o nome dele. E se você tem um sexteto sinistro de um multiverso, você precisa de heróis à altura para encará-lo. Somente o Homem-Aranha do Peter Parker, do Tom Holland, que ainda é adolescente, eu diria que é pouco. Então, há a possibilidade de trazerem o Peter Parker, do Tom Holland, e o Peter Parker, do Tobey Maguire, para dentro desse filme, que eu acho que aí sim ia ser algo quase digno do nível da sequência clímax de Vingadores Ultimato, só que numa escala menor e dentro dos filmes da Sony, da franquia Homem-Aranha. Porque imagina, você tem o Tobey Maguire, você tem o Andrew Garfield, e você tem o Tom Holland, que são três gerações diferentes de Homem-Aranhas, Peter Parker, se juntando para enfrentar seis vilões ao mesmo tempo, ia ser incrível. E tudo isso dentro do guarda-chuva do multiverso. E no meu coração, eu até queria ver o Aranha-Verso, a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso, respingando nesse terceiro filme, da gente ter o Peter Parker, do Jake Johnson, que eu achei maravilhoso, mas eu acho que já ia inflar muito, e também o fato de que eu não gostaria de ver nem o Miles Morales, nem a Gwen Stacy dentro desse filme, porque, pelo jeito, já vai acontecer muita coisa, por mais que eu esteja especulando, eu acredito numa possibilidade de ter mais vilões, de ter talvez outros heróis, então já vai ficar muito grande. E eu gostaria que o Miles Morales, no live-action, e a própria Gwen Stacy, tivessem seus próprios filmes, para eles serem apresentados para esse público que só assiste live-action, e não necessariamente serem jogados dentro de um filme que já tem tanto personagem assim. E bom, esse é o vídeo que eu quis fazer, comentando sobre essa notícia do Benedito, do Jamie Foxx, para a gente ficar empolgado para esse filme do Homem-Aranha, que chega em dezembro de 2021, ainda está longe, mas eu já fico empolgado com as possibilidades que esse filme pode trazer, com o elenco que ainda pode ser anunciado. Vocês ficam empolgados? Qual desses três Homem-Aranhas é o favorito de vocês? É o do Andrew Garfield, é o do Tobey Maguire, ou é o do Tom Holland? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E é isso, pessoas, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a bolinha está aparecendo aqui, aperta, se inscreve, faz parte do bilheterama, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo, e se você ainda não deixou o like no canal, não custa nada, é rapidinho, é só você clicar no like, isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer, e eu agradeço de coração, e a gente se vê na próxima. Go Web Go!